Tô filmando, ó Ela tá filmando, depois ela me passa É, 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 tem que ir lá, oi Let's go, get out Oh, essa moto é brava demais Nossa senhora da abadia Sem grear, a J1 Capacetão aqui é louco Escurão Vamos lá Só um É muito brava Pra andar com ela devagar Ela corre demais, essa moto Mas é brava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bravo Bravíssimo Tchau Tchau Vamos lá Vamos lá. Brabo demais essa moto.